Se você quer desconto em jogos do Xbox, assinatura Game Pass, Live Gold, com garantia, atendimento do começo até o final da compra, link da Global Cards na descrição. Mano, a gente vai transformar esse Toyota Supra em uma das maiores lendas das corridas de rua aqui no Fosso Rorais 15, mas antes eu vou te mostrar todas as peças que eu coloquei nesse carro, uma corrida online, um desafio no modo rivais pra você e no final a configuração de tonagem pra você compartilhar. Já começa colocando um turbo nele, kit de carroceria da KRC, tem que colocar um aerofólio que seja ajustável, coloca o capô da Jum, pneu semi-slick de corrida, largura de pneu dianteiro 245, largura de pneu traseiro no máximo, estilo de aro eu vou colocar esse TE37, mas você pode colocar qualquer outro que tenha o mesmo peso. Transmissão esportiva, linha de transmissão de corrida, diferencial de corrida, coloca aí um freio de corrida, molas e amortecedores de corrida, barra estabilizadora de corrida na frente e atrás. Redução de peso vai tirar 273kg. Aqui na parte do motor, óleo e arrefecimento você coloca de rua, o resto você pode colocar tudo de corrida. Eu vou colocar o design da Castrol se você quiser saber quem é um criador, já tá aparecendo na tela. Mano, eu resolvi fazer esse carro porque eu tava vendo uma reportagem sobre um cara que encontrou um exemplar do Toyota Supra Thomas Castrol GT, que pra quem gosta de jogar Gran Turismo sabe muito bem que foi uma das primeiras aparições dele em jogos de corrida. Eu acho que esse modelo só tem no Gran Turismo, se tiver em outro jogo sem ser mod, tá? Comenta aí que eu quero saber, mas eu só conheci esse carro pelo Gran Turismo. Se você conheceu esse modelo da Castrol em outro jogo, comenta aí que eu quero saber, eu queria muito ver esse carro no Forza Motorsport. Aqui no Forza Horizon, a dificuldade que eu tive com esse carro foi em curvas de alta, mesmo ele tendo pneu slick, o semi-slick, né, de corrida. Se eu colocar um slick de corrida aí a potência dele vai baixar muito, se você quiser testar, fique à vontade. Mas eu prefiro ele desse jeito aqui porque eu gosto de aproveitar ele mais em corridas de rua. Eu tive sorte nessa pista aqui porque ela tem uma reta muito longa, e esse carro em linha reta, ele acelera demais. É um pouquinho arisco, tá? Tem que ter muita sensibilidade na aceleração. Ainda bem que jogando Forza Horizon no controle do Xbox, você tem uma certa sensibilidade. Mas se você tiver pouca paciência, vai ser difícil controlar esse carro. Ele é muito forte. Na classe A da mesma forma, só que eu prefiro ele na classe S1, porque na classe A o pessoal utiliza pneu de drift nesse carro. É muito mais difícil. Mas como o pessoal pediu muito pra me trazer esse carro, eu prefiro trazer uma versão classe S1. Só que eu recomendo você correr mais com esse carro, principalmente se você está começando nas corridas de rua, que tem bastante reta. Só que toma cuidado, se colocar o pneu desse carro na terra, vai ser difícil segurar. Esse carro, na minha opinião, não é um carro pra jogadores iniciantes, principalmente com essa configuração RWD. Ele é AWD, eu acho que é manco. Eu nunca vi ninguém correndo com esse carro versão AWD nas corridas online. Eu tenho outros modelos mais fáceis de controlar, caso você queira entrar nesse mundo de RWD. Tem vários carros aí que eu já trouxe no canal, então já dá uma conferida e aproveita e se inscreva se você não é inscrito, porque tem lista de dicas na descrição. Cara, agora a gente está no modo rivais, corrida de rua e lago blanco, tá? É a primeira pista do modo rivais de corrida de rua. Tem que ser muito sensível aqui na aceleração, tá? Eu estou utilizando o meu outro fantasma, porque é o que eu sempre recomendo. Eu estou mostrando a minha volta aqui pra você ter uma ideia de como que você faz o traçado, a escala de marcha que eu estou utilizando em cada curva e tal, só como referência. Mas você vai tentar bater o tempo do seu fantasma. Como eu comecei a arriscar agora com esses modelos RWD, pra mim bater esse tempo desse fantasma meu aqui, eu demorei uma hora. Se você não tiver paciência na hora de acelerar o carro, vai ser complicado. Até de terceira marcha com esse carro aqui, você tem que manter ali 50% e quando você se sentir seguro, aí sim você acelera tudo. Essa curva aqui é a mais perigosa, porque você tem que ir pela terra e tem que frear o carro depois da segunda barreira de pneu, frear tudo e acelerar devagarzinho pra entrar na curva novamente. E de terceira marcha com esse carro aqui nas curvas, tem que ter meio acelerador, senão você vai sair. E como esse carro aqui tem aquele probleminha de curvas de alta velocidade, você tem que baixar muito a velocidade dele. Mas você vê que a linha de traçado ainda continua vermelha, indicando que ele está ainda em alta velocidade. Você tem que soltar o acelerador um pouco, porque senão você não vai conseguir segurar ele nas curvas. E se você subir nessas dunas aí, já era a sua volta. Os carros tração AWD, a gente pode acelerar tudo de uma vez. Esse tipo de carro aqui e qualquer outro modelo RWD do jogo que tem muita potência, a aceleração tem que ser gradual. Você tem que acelerar devagar e às vezes eu fico até 3, 4 segundos ali com meio acelerador, tá? E mesmo assim ele consegue ser mais rápido do que o modelo AWD. É por isso que muitos jogadores se confundem. Porque os modelos AWD você pode acelerar tudo de uma vez. Quando você vai pra um RWD, aí o buraco é mais embaixo. Se você não for suave na aceleração, você não vai conseguir segurar esses carros. Se você quiser aprender a andar com esses carros aqui, você tem que tirar no mínimo 40 minutos aí, antes de começar a jogar o jogo no modo rivais. E foque em bater seu tempo, não foque em outros jogadores. E se você chegou até aqui, deixa um like e manda um salve nos comentários. Ou pesquisa algum conteúdo aí a respeito do Toyota Supra e deixa aí nos comentários também. Essa aqui é a configuração de tonagem e pressão de pneu, transmissão final, alinhamento, barras estabilizadoras, molas, amortecimento, aerodinâmica, freio e diferencial. Comenta aí o que você achou do nosso Toyota Supra. Supra.